Música 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 Fala BoaJara Beleza Wolf aqui e serem vindos A mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Novamente com um Command Blocks, sim pessoal Faz muito tempo que eu não trago pra vocês Command Blocks né, temos vídeos Com muitas visualizações de Command Blocks, eu não sei se Vocês querem que eu faça ou mais Não, entendeu? Bom, se vocês quiserem pessoal Comentem aí embaixo, ah Wolf faz mais Command Blocks, Wolf faz mais Command Blocks, eu nunca te pedi nada, tá ligado? Que eu posso vir aqui de fazer Com todo prazer pra vocês Vocês, beleza? Então É só você comentar aí pra trazer E também deixar aquele likezão Aí embaixo, beleza? Bom galera O comando vai estar aí na descrição Pra vocês baixarem, vai ser o primeiro link Ok? Então mano, é só clicar aí embaixo E também clicar nos vídeos de hoje Que saíram aí galera, então vejam o vídeo De hoje, beleza? Quando acabar esse vídeo Clique aí nos vídeos de hoje, vai estar na Descrição aí e vê que tá muito legal Saiu Dimensão 1x com série De Pokémon Diária Também saiu Pokémon 1x100 Que foi como um caso Ficou muito legal Saiu também o Minecraft PE E agora esse Minecraft Realista Aqui, né? Então já falei Que que é, né? Vocês já viram no título também, né? Bom, vocês tão vendo aqui que eu tô no Minecraft normal Sem mod nenhum 1.8.8 Bom O que a gente vai precisar fazer? Galera, a gente vai precisar fazer Isso daqui, ó Eita Ai, não consigo fazer mais o negócio Beleza Pra você pegar o Command Block É Give Arroba P Command Underline Block E você vai ganhar um Command Block Entendeu? Você vai ganhar um Command Block Bonitinho Bonitinho E mano, meu Uá tá muito zoado do teclado Tô ficando muito triste Mas beleza, né? Bom, você vai pôr aqui o Command Block Vai dar um Ctrl C aqui Beleza Vai pegar uma Um negocinho pra ligar, né? Tanto faz se for um botão Uma lever Uma Eu gosto de usar o Pedreiros Mode O Pedreiros Mode Que é o blocão Só colocar um blocão aqui, ó Coloca o blocão e tá feito Tá feito Tá fixe Tá fixe Tá fixe Tá fixe Tá fixe Beleza Vem aqui e pega o item Beleza Agora, vamos lá Ver o nosso livrinho Que a gente ganhou, né? Bom Pro Relâmpico Machines Beleza Temple Plant Pants Temple Pants Isso significa o que, galera? Esse negócio aí Que, ó Eu vou pôr aqui pra vocês Verem Aqui, ó Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Aqui Aqui, aqui, aqui Beleza Aqui, ó Ó Olha aqui Olha aqui Vou fazer um caminho Isso daqui Você vai ver O que vai acontecer, galerinha Você vai ver o que vai acontecer, ó Tá vendo? Aqui Tô normal, né? Tô andando normal Tô andando livro Leve e solto, né? Beleza Quando eu entrar Aqui, olha isso Ih, não é aqui não Eu achei que era aqui Eu achei que era aqui também Eita Eita Não é aqui, velho Eu tinha quase certeza Que era assim Que eu ficava lerdo Tá ligado? No meio das plantas Nesse aqui eu fico lerdo Ó, tô ficando Não Será que eu tenho que tirar o game mode Pra ficar lerdo ali? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui eu não fico Aqui também não É, tô bem triste Ah, eu tenho que ligar Nossa, que cara burro que eu sou Vamos ver agora se foi É, fiquei lerdo Fiquei mais lerdo Fiquei mais lerdo assim, ó Fiquei mais lerdo E comecei a coisar, ó Toda hora que eu Coisa, ó Que eu ando na grama aqui, ó Ó, andando na grama Todo ano na grama aqui, ó Eu começo a tirar a grama, sabe? Como se eu estivesse pisando realmente na grama, entendeu? Tipo, quando você pisa na grama Você realmente tira, entendeu? Então, como se eu estivesse tirando a grama, sabe? Tipo, coloca dando pegadas, mais ou menos Beleza Slower glass em grama Beleza, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora esse daqui Esse daqui acho que vai agora, hein? Ai Caramba Nossa, ó Consegui Fiquei lerdo, galera Fiquei lerdo Fiquei lerdo Fiquei lerdo, ó Tô lerdão aqui na grama Olha 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 Nossa Ó, sai ficou normal Que eu também fico lerdo Também ficou lerdo Nossa, olha isso NÃO Eu estou lerdo Beleza Vamos ver aqui outra Ah Slow in code Ah, deixa eu pôr no game mode Game mode 1 Beleza Deixa eu pegar um Ice aqui Aqui Vamos fazer aqui uma Areazinha de gelo, ó, vocês vão ver aqui Galerinha, ó, tá ligado Tá ligado, né, beleza Ó, vocês vão ver aqui, ó, no gelo, ó Ó, eu fico muito Lerdo, eu fico com Lerdeza e fadiga No gelo, velho, então, caraca Que legal, né, velho, que da hora E, mano, meu botão A, ele tá travado Galera, ele tá travado, mano Eu vou ter que tirar ele e recolocar Se não, eu vou ter que pegar o mouse novo Um teclado novo, beleza, Shattering Ice Eu não sei o que é isso, Shattering Ice Eu não sei o que é isso Ah, é, sente frio, provavelmente, né Eu acho que é, e Low Health Effects Beleza, liguei isso daqui Olha isso daqui, galera, se eu perder vida Aqui, ó, Game Mode 1 Não Game Mode 0 tem que ser Game Mode 0 Ó Eu fico sangrando, ó, estou Sangrando, estou Quase morrendo Alguém me ajuda Tá ligado? Então, mano, são esses os efeitos Galera, aqui do Minecraft Realista Eu espero que vocês tenham gostado Aí, beleza? Se você curtiu, pessoal Você já sabe Você deixa aqui o like, por favor, aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje já tivemos três vídeos no canal Então, confiram aí Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Não me sigam lá Que é muito importante também E é nóis, galerinha Beleza? Então, é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E vocês sabem Like, favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galerinha Um beijo Um abraço E tchau 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 Tchau